Oi pessoal, tudo bom? Esse é o terceiro desafio do Melius e eu vou realizar para vocês um dia muito especial que é a continuação do dia de Natal e é muito fofo, é um bonequinho de neve que vai ficar lindíssimo na decoração do Natal de vocês. Eu vou deixar passando aqui algumas fotos para vocês verem como que vai ficar. E nesse dia eu tenho que presentear alguém muito especial para mim e é claro que eu escolhi a minha mãe e foi ótimo porque ela perdeu o bonequinho de neve dela, estava toda triste e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com esse presente. Então bora lá realizar mais essa arte que eu adoro fazer para vocês. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí